Killing, vamos passar para o nosso próximo assunto aqui. Ontem, quando eu ouvi a divulgação dessa pesquisa, fiquei com algumas dúvidas, queria te ouvir sobre isso. Uma pesquisa apontando que os jovens têm mais chances de cair em notícias falsas. Conta os detalhes para a gente, porque eu acho que um dos motivos é o nível de exposição que os jovens têm às muitas redes sociais, por exemplo, e talvez uma menor presença na audiência dos veículos profissionais mais tradicionais. Esse é um dos motivos? O que explica e o que mostram esses números? Matou a charada, viu Sheila? Essa foi uma pesquisa feita pela Universidade de Cambridge, em parceria com o Instituto de Pesquisa UGOV, nos Estados Unidos. Reuniu 1.500 adultos que foram expostos a 20 manchetes, 10 verdadeiras e 10 falsas. E aí, essas pessoas teriam que identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Inclusive, tem o teste na internet, depois eu posso mandar para vocês, e eu até fiz esse teste. E aí, o estudo concluiu que pessoas com idade acima de 65 anos tiveram um desempenho melhor, conseguiram identificar as notícias falsas. Então, quando você pega o grupo de 65 anos ou mais, 36% acertaram 16 perguntas ou mais, lembrando que são 20. E apenas 9% erraram 10 ou mais. E aí, quando você pega o grupo de pessoas com idade entre 18 e 29 anos, você tem um desempenho muito inferior. Apenas 11% acertaram 16 perguntas ou mais, e aí 36% erraram 10 ou mais. E esse estudo, de fato, corroborou com algo que a gente já sabe, né? As redes sociais são um terreno fértil para notícias falsas. Então, quem tem o Snapchat como a principal ferramenta de informação, teve o pior desempenho, seguido por Truth, que é a plataforma de Donald Trump, aí o WhatsApp e o TikTok. E quem se informa pelas mídias tradicionais, teve um desempenho melhor. Outro ponto que o estudo disse é que a experiência de vida conta muito para as pessoas conseguirem identificar o que é uma notícia verdadeira e o que é uma notícia falsa. E pessoas que passam mais de 9 horas no dia na internet também tiveram um resultado menos satisfatório. Então, aquela brincadeira, né? A tia do Zap, a gente pode, de repente, agora falar o sobrinho do Zap. Porque, segundo esse estudo, são os mais jovens que acreditam mais em fake news. Acabou de chegar a mensagem do Diogo, nosso ouvinte, dizendo o tio do Zap agora virou o molecão do Zap. É meio isso, né? Você sabe, eu estava vendo um episódio daquele South Park desses. Nossa, ainda pode passar na TV. Não, na TV, claro que não, né? Mas eu estava vendo no streaming mesmo. E aí tem um episódio muito engraçado que o principal meio de comunicação independente da cidade, aquele em que você lê as verdades, passa a ser o jornalzinho da escola. Porque é o único jornal de papel que não tem spam, que não tem pop-up, que não tem, enfim, caça-click, né? Clickbait, que não tem aquelas coisas de buzzfeed. Veja a lista de artistas que hoje estão na miséria. Felipe Killing fez isso e você vai se surpreender com o resultado. É uma foto do Killing, assim, um negócio esquisito do lado. Eu saio em todas essas. Cara, você está lendo lá uma notícia importante sobre a Ucrânia e lá embaixo aparece, você, como é que é, seu coração vai ficar muito triste quando você vê como está essa atriz. Isso. Aí você vai lá e você clica, né? Então, todo mundo começa a ler o jornalzinho da escola, que é de todos os alunos, porque não tem nada disso. Aqui é informação pura, são comentários densos. Eu tenho aqui, ó, estou aqui com o meu jornal de papel, que eu gosto, ainda leio, mas não serei eu, tiozão anacrônico, a falar, jovens, leiam o jornal de papel. Mas, cara, pelo menos tentem se informar por umas fontes melhores, né? Do que Snapchat, WhatsApp, é uma boa de news aí, pô. A Band News FM está no Instagram, está aí no YouTube. Não é, mas aí você assiste, tudo bem. Se o cara está lá no Snapchat, ele vai dar de cara com o vídeo da Band News FM, mas também vai dar de cara com o vídeo do André Valadão, né? Então, não é uma fonte legal pra você achar que, ó, dali eu vou sair bem informado. Procure outras fontes, acho que é isso que a gente está tentando dizer aqui. É, fontes mais densas, confiáveis. E aí eu acho, gente, que pouco importa a plataforma em si. Você pode no TikTok, você pode no WhatsApp, você pode... Todas essas plataformas, em todas elas, inclusive a Band News está. O ouvinte acabou de escrever, eu passo duas horas por dia me informando pela internet. Onde? No canal da Band News FM no YouTube, ó, que bonitinho. É isso mesmo, né? Claro que tem coisa muito boa no YouTube, no Snapchat, em todos os... Gente, ele acabou de apagar a mensagem, ele se arrependeu. Pode ser fake news aí. Veja bem, tem coisas legais em todos os lugares, mas se você resume a sua fonte de informação a Instagram e Snapchat, você não será um cara bem informado. Você vai dar de cara com muita mentira lá, e muitas vezes é difícil você distinguir o que é real e o que não é. O que eu estou dizendo é busque outras fontes. O jornal de papel, não precisa ser no papel, pode ser no tablet, pode ser no celular, ainda é uma fonte legal de informação, se você lê bastante, né? Se você, enfim, criar bastante conteúdo a ponto de saber o que é distorção, o que não é. Enfim, leia, leia, cara. Leia, 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 sem parar que não vai te fazer mal. Tá bom? É. Temos música? Uhum. Neil Young. Por quê? Aqui tem informação de um portal que é independente de música. O jornalzinho da escola de São Paulo. O jornalzinho da escola, que chama The Line of Best Feet. É uma revista online de música. Traz a informação de que o Neil Young deve lançar em breve um novo disco, mas é novo entre aspas. Porque foi um disco gravado entre 74 e 76, mas que nunca foi lançado. E tem grandes sucessos nesse disco, entre eles, esse aqui, Sedan Delivery, que é bem legal. O Young é muito massa. Muito, eu adoro. Que lindo. Beijão pra você até amanhã. Valeu, até amanhã.